Olha, nesta quinta-feira, às 19h, aqui no ginásio poliesportivo Egito Torres de Carvalho, acontecerá uma partida beneficente em homenagem a Edilma, que fazia parte também do futsal feminino aqui de Serra Talhada. E agora a gente vai conversar com a galerinha e vai fazer o convite para você. Lembrando que a entrada será um quilo de alimento não perecível. Alô, pessoal. As veteranas estão aqui para convidar vocês para uma partida que acontecerá dia 22 aqui no ginásio, contra as novinhas, as vegas e as novinhas. Olha, Edilma, ela era uma jogadora excelente, ela era uma pessoa maravilhosa. Ela jogava pelo Betoide Godoy, que na época era o nosso time rival. Dentro de quadra, todas eram rivais. Quando saía, todo mundo era amiga. Era uma pessoa que merece essa homenagem. Então, a gente juntou a galera das antigas, as veteranas, para fazer esse jogo em homenagem a ela. Uma homenagem muito merecida. E será um jogo nostálgico. Quem lembra da galera das antigas, que tem saudade, vem aqui prestigiar. Tem gente, tem a galera do Solidônio, do Irmã Elizabeth, do Betoide Godoy. Vai ser uma mistura muito boa. Vai ser um jogo de saudade. Venham prestigiar a gente e venham ajudar nesse ato beneficente. Oi, gente. Estamos aqui para realizar esse evento, tá? Onde será o time das veteranas contra o das novinhas, né? Que são as meninas atuais. E viemos aqui para convidar todos vocês a vir assistir esse jogo. Que será aqui no Egídio Torres, na quadra, né? Quinta-feira, às 19h. E contamos com a presença de todos. Lembrando que a entrada é apenas um quilo de alimento, tá? Contamos com todos vocês. Até quinta-feira. Tchau.